O nosso trabalho de equipe, na educação, nos ajuda a sonhar e trabalhar por um Coruatá melhor. Por isso, ousa apresentar-lhes quem estamos apoiando nesta eleição, de quem queremos contar com a defesa de nossa cidade. Apoiamos os deputados Edivaldo Holanda para o Estadual, e o deputado federal Everton Rocha, 12-12, nosso amigo de lutas. Obrigado, professor Aldair, obrigado, povo amigo de Coruatá, pela confiança. Senador Roberto Rocha, governador Flávio Dino. Legenda Adriana Zanotto